Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal do cantor Caetano Noronha. Estamos juntos. Vamos nessa. Solta o som, meu filho. Crescendo, me absolvendo e de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo, vi que sem você não tem caminho, eu não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais fundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria Do meu jeito de lindar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um bom Que eu tenho em mim Eu tenho um fim Não tem desespero Eu sou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas luz Amanhã será um novo dia E certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais fundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria Do meu jeito de lindar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um bom Que eu tenho em mim Eu tenho um fim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um bom Que eu tenho em mim Eu tenho um fim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Obrigado pessoal Continuem ligados Obrigadas no canal do cantor Caetano Noronha Melhor Podem TEM